Eu sonho era fazer uma dublagem da Disney, eu imaginei que era tão difícil dublar. Tô ótimo! Eu sinto que isso é um narizinho, também. Porque não é só simplesmente falar, né? Pra quem nunca fez, é meio assustador. Fica em cima, martelando em cima daquela mesma frase. Algumas a gente consegue de primeira. Eu virei um boneco de neve! Não sinto minhas pernas, não sinto minhas pernas! Eu achei que era só lá falar e ir embora, mas não é simplesmente dizer. Você fica oito horas seguidas pra dublar o negócio. Você fica exaurido só de ficar em pé e falar. Agora eu tô perfeito! Fico ainda melhor! Eu sou o Olaf! Eu não quero ir! Fiquei tonto! E quer queira quer não, as pessoas me contrataram que era pra justamente eu dar o meu estilão pra aquele personagem. Agora eu tô perfeito! Você dá vida a uma animação que tá ali acontecendo, que já tá viva, né? Porque aquilo já existe. Para com isso, Sven! Tô concentrado aqui! E você é? Provavelmente quem vê de fora você sozinho fazendo... Parece que você tem algum tipo de problema, sei lá. Tchau! Tchau!